Agora o seguinte, eu tenho agora a minha querida Daya Oliveira. Eu vou chamar ali no outro, vem pra cá, vem aqui comigo. A Daya Oliveira, pode pôr aqui, porque a Daya está acompanhando uma situação desde a segunda-feira, na verdade não, desde semana retrasada, quando ela esteve lá na invasão. Na segunda-feira agora também nós mostramos ao vivo aqui no TVC agora aquela situação, né, Daya, daquelas famílias, daquelas mulheres com crianças de colo em frente à prefeitura, protestando, querendo uma resposta pra saber, ok, beleza, vamos sair da invasão, mas pra onde vamos? Não temos condição nenhuma de pagar o aluguel, não temos parentes, não temos familiares, ou seja, vão sair essas famílias da invasão e pra onde vão? E esse foi um questionamento que nós levantamos aqui também no TVC agora, porque além de jornalista, nós somos seres humanos, somos também cidadãos e queremos saber, ok, vamos tirar essas famílias de lá, o terreno é particular, pertence à prefeitura e pra onde vão? Assim como nós fizemos esse questionamento, né, Daya, parece que a promotoria também fez, né? Exato, Rúdia, é isso mesmo, a gente vem acompanhando esta situação, né, estamos aqui na Olinto Mancini, logo atrás do prédio da prefeitura de Três Lagoas, onde na última segunda-feira as famílias estiveram aqui protestando, pedindo uma resposta da prefeitura de Três Lagoas pra poder ajudá-los, né, porque eles não têm onde ir. Então a promotoria, neste sentido, né, um ofício assinado pelo promotor Fernando Lanza, aqui de Três Lagoas, pede um prazo de 10 dias para que a prefeitura informe se existe um plano para destinar essas famílias, né, para moradias de projetos habitacionais da prefeitura. E, diante deste ofício, né, ele pede, se existir este plano da prefeitura, ele pede o projeto completo, né, olha, se a prefeitura responder, um exemplo, nós temos como destinar essas famílias sim, então a promotoria pede justamente isso, que a prefeitura apresente este projeto para onde essas famílias irão. E, em caso contrário, não, né, se a prefeitura responder, não temos como destinar essas famílias para um local, não temos um projeto em vista, né, então é isso que a promotoria pede, um esclarecimento, neste sentido, porque essas famílias invadiram a área, né, no meio do ano, em junho, então está vencendo o prazo, o último prazo determinado pela justiça para que eles desocupem aquela área, este prazo vence no final do mês de agosto, e as famílias estão desesperadas, porque não tem pra onde ir, não tem casa de parente, né, muitos dizendo que procuram emprego todos os dias, entregam currículos aqui na cidade, mas não conseguem um emprego fixo, apenas serviços de bico, né, conseguem o dinheiro para o dia, para comprar ali o alimento básico, básico mesmo, então, eles alegam que não tem como pagar aluguel. No início deste mês também, Rude, o deputado estadual Pedro Camp, do PT, ali na Assembleia Legislativa, emitiu uma indicação também aqui para o prefeito de Três Lagoas, solicitando políticas públicas para resolver a situação das famílias que invadiram a área ali no São João, e também outras situações críticas de famílias, né, resolver este déficit da moradia aqui em Três Lagoas, porque nós sabemos que o Departamento Habitacional tem um número considerável de famílias que precisam de uma moradia digna. Nós estamos contactando a Prefeitura, né, solicitando respostas através, por conta deste ofício, para saber se a Prefeitura tem um planejamento, né, já em vista, se a Prefeitura tem condição de ajudar essas famílias, né, e também para dar o panorama da administração municipal a respeito deste assunto. Como sempre, o Pavel da Imprensa é ouvir todos os envolvidos, nós estamos ouvindo as famílias, estamos ouvindo a promotoria, noticiando os fatos, e agora também solicitando, cobrando providências, respostas, né, deixando o canal aqui da TVC aberto para a Prefeitura de Três Lagoas. Então, a situação é esta, Rude. Este ofício, ele foi emitido ontem, no dia 17, então, já começou a contar este prazo aí, né, nove dias, vamos dizer assim, é o prazo final que a Prefeitura tem para dar esta resposta à segunda comarca da promotoria aqui de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito. Obrigado, Dai, que está monitorando também essa situação. Afinal de contas, é um assunto relevante que impacta a vida de muitas famílias hoje, como a gente já trouxe aqui em outras situações. Temos mais de 500 famílias hoje que precisam de casa, né, temos um déficit aí considerável para uma cidade do tamanho como Três Lagoas. Então, é um assunto muito importante e delicado, que se deve ser tratado com a delicadeza que ele merece.